O deputado estadual Arthur Duvaldo, Podemos de São Paulo, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira anunciando que está a caminho da Ucrânia para, segundo ele, registrar o conflito que está ocorrendo entre o país do leste europeu e a Rússia. No vídeo publicado nas redes sociais, a dupla afirma que o embate na Ucrânia seria uma guerra de informação e criticam o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, a reação foi completamente contrária à viagem feita pela dupla. Internautas acusaram o parlamentar de usar o conflito como palanque eleitoral e outros ainda questionaram o compromisso que Arthur, como deputado, deveria ter por São Paulo. Você, Fiusa, um minuto e meio. Vitor, acho que esse assunto realmente eu não encontro nada assim que vale a pena dizer. E o que acontece? Quando alguém ultrapassa essa barreira e usa um acidente sério como é uma guerra para se promover politicamente, cai do cavalo. porque isso está na cara que é artificializado, se é artificial. Agora, veja bem, os dois vão dar problema, vão procurar problema. Eu ficaria satisfeito se ele tivesse... Não, eu vou lá na fronteira, prestar ajuda e ajudar os brasileiros que estão querendo sair. Agora, eles querendo entrar na Ucrânia, o que eles vão fazer lá? Vão lutar? Vão o quê? Dar trabalho aos outros. Eu fico muito entristecido de ver o nível que esse pessoal da MBL consegue se colocar para tentar surtir algum tipo de efeito no ciclo midiático. É ridículo, não tem a menor condição um deputado estadual se prestar esse papel.